Gatas, eu tô indo agora lá no salão pra poder puxar as mechas do meu cabelo Vamos lá Tô aqui subindo uma ladeirinha aqui, gente, ó Tô indo de bicicleta, né? Vamos lá que vocês vão ver como é que vai ficar esse cabelo, já, já Aí, minha filha, chegando lá, ela iniciou aqui lavando Depois ela veio secar aqui com o secador Aí, minha filha, tava ali nessa hora que ficou, tava na dúvida Se eu puxava, minha filha, eu não puxava Porque olha só, gata, o branco se misturou aí com louro Ela só tinha só escovado ali pra secar E aí, minha filha, eu resolvi que não puxei as mechas não, minha filha Eu fiz, foi uma progressiva, tava ali, minha filha, na touca Esse aqui é o pingo, minha gente Aí, enquanto isso, que tava agindo ali a progressiva, minha filha Eu vim tomar aqui um cafezinho quentinho, minha filha, com biscoitinho E aí, gatas, depois eu sentei lá de novo, minha filha Pra ela poder lavar, né? Ela lavou E ali eu tava rindo porque eu tava dizendo pra mulher Que a mulher me seguisse, que eu era uma brugueira pobre, minha filha A mulher começou a rir, disse que ia me seguir Aí, minha filha, ela veio escovar aqui Bem rapidinho Depois ela já veio chapiar, minha gente Nessa hora aí faltou energia Só que aí a gente deu um jeitinho com a energia Que tinha lá dentro de casa, né? E aí, minha filha, ficou perfeito Ficou ótimo, minha gente Aí, meu cabelo não precisou puxar mechas E olha só, vou mostrar pra vocês também, minha gente Daqui a pouco como foi que ficou o branco, viu, gatas? Minha gente, e aí, gatas, vocês gostaram, minha gente? Olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui mais de perto Como foi que ficou o branco, viu? Ó, gente Vocês lembram, né, que tava tudo branquinho Como ficou aqui, gatas, olha O branco, ele disfarçou Com as mechas que já tinha Então, gata, não foi preciso, não, puxar as mechas, não Minha gente, olha só como ele ficou Você lembra, né, que eu fazia assim Aparecia tudo branco aqui, ó E agora, gatas, só matizar, né? Toda vez que eu for lavar, minha gente Eu vou matizar, né? E agora o Magrila não vai mais me chamar de cabelo de alma vadia, minha gente Porque agora tá liso E aí